Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Autotelling News, eu sou o Kelvin Farias, o seu calvo favorito, e aqui no canal, como vocês sabem, eu comento, opino sobre notícias do mundo automotivo três vezes ao dia, meio-dia, seis da tarde, oito da noite, se você gostar dos nossos vídeos, recomende para algum amigo, compartilhe, deixado. E para o vídeo de hoje nós temos aqui, onde eu vou fazer o advogado do diabo, finalmente. Tem um short no meu YouTube, ou no Reels do Insta, ou lá no TikTok também, onde o meu amigo Gui desferiu palavras amorosas sobre o Nissan GTR. E aquilo foi também em consequência, né, com algumas conversas que a gente estava tendo e tudo mais, e também um outro short que eu fiz lá no YouTube, lá no começo, de quando eu comecei a produzir shorts para o YouTube, onde eu zoei o fato de que a Nissan mantém a mesma plataforma do Nissan GTR, a mesma plataforma, chassi, quer dizer, o mesmo chassi, né, motor, câmbio, tração, GTR intacto há... Quanto tempo já faz? Já deixa eu ver, a gente está em 2023? Então são 16 anos que o carro está igual, e no shorts eu zoou que eles mudaram, basicamente, as únicas coisas concretas que foram mudadas ali foi o volante, o para-choque traseiro, o para-choque traseiro. Nenhum mapa de injeção mudaram nos últimos 10 anos. Eu argumento que o Nissan GTR hoje custar na versão normal 135 mil e o Nismo 210 é um absurdo, porque é um carro que já é antigo. E aí todo mundo zoou, falou, ah, mas se não se muda o que já é perfeito. Tá, beleza, se é tão perfeito assim, por que que não corre mais barato então, já que é um carro tão antigo no mercado? Não faz sentido, tá ligado? Aí essa foi uma das tretas que eu me envolvi com meus conteúdos que eu faço de propósito, para poder gerar orburinho, né, porque eu quero ser o agente do caos, né? Mas aí nesse vídeo aqui eu resolvi fazer o caminho inverso, eu resolvi ser o advogado do diabo, onde eu vou mostrar que não é só o Nissan GTR que explora ao máximo uma plataforma convencendo os seus fãs de que são perfeitos e cobrando o olho do cu, mesmo em moedas fortes como o dólar e o euro, né? Então a gente tá aqui no site do MotorOne.com, site que eu gosto bastante, inclusive, e a gente tem uma matéria aqui na versão gringa do site, né, que é a minha preferida, How much does a Lamborghini actually cost, né? Quanto custa de verdade um Lamborghini? E aqui a gente tem uma lista, né, que segundo o site diz que provavelmente é mais do que você pensa. Eu já tô imaginando que o Huracan, que foi lançado há 10 anos já, a gente já completou 10 anos já, que ele vai tá ali o preço talvez na mesma faixa um pouquinho mais caro que o GTR Nismo. E também, porra, a Lamborghini 10 anos já, né, tá, porra, é um produto de alto valor, né? Vamos ver como é que tá isso daqui, né? A Ursa já deve tá ficando velhinha também em cara, então a gente vai ver aqui se a Lamborghini tá também que nem a Nissan cobrando caro pra cacete e um carro que já é antigo, né? A Lamborghini, por outro lado, tem uma pequena desculpinha esfarrapada aqui, né, que a Lamborghini tem uma produção um pouco mais limitada, né, por ser concorrente da Ferrari, né? A Lamborghini vende o quê? 10 mil carros por ano, né? Já que a Nissan vende tudo isso de GTR por ano. Deixa eu até ver, né, que a gente tá fazendo o advogado do diabo hoje. Nissan GTR Sales Figures. Vamos ver quanto que vendeu. Nossa! É, no mercado americano vendeu 227 unidades em 2021. É, então esse argumento de que vende poucas unidades também serve pro Nissan GTR. Caralho, achei que vendia bem mais, hein? Achei que vendia bem mais. Ué, tá só caindo as vendas nos últimos anos. Até porque o carro não muda, né? O carro é o mesmo há 16 anos, praticamente. Caramba! Ó, no total, desde 2008, no mercado americano, venderam 15.550 unidades. É, se for somar todos os Lamborghinis que se vendem ao ano, já dá perto disso daqui, né? Então, o GTR também é um carro não tão exclusivo, né? Que ele só tá, só tem muito no mundo, porque ele tá há muitos anos sendo vendido, né? Temos aqui um total de aproximadamente 40 mil unidades do GTR no mundo todo. Vamos ver quantos tem do Lamborghini Huracan. Vamos ver se ele também tem em torno disso, pra ver se faz sentido cobrar muito por ser um carro exclusivo ou não. Depois a gente vai ver quantos são os preços deles ali naquela matéria. Nossa, ele vende mais que o GTR. Vende mais que o GTR. Vamos ver aqui, European Sales Figures. Vamos ver quanto que ele vende. Estamos aqui num site obscuro aqui, que eu não faço ideia de qual que seja. Car Sales Base. Aqui, supostamente, a gente tem as vendas do Lamborghini Huracan nos últimos anos. O valor aqui por mês. Vamos ver quanto que dá no total aqui. Aqui, ó. Olha só. Mano, a Huracan vende em média com o dobro do que o Nissan GTR. Caraca. Vendeu pra caceta, velho. Aqui é a Huracan normal, essa daqui. É porque a Huracan também tem várias versões, né? Tem que ver se esse site aqui está somando as versões diferentes, né? De qualquer forma, demos aqui numa pesquisa aqui bem meia boca de que o Lamborghini Delivers... No ano passado, a Lamborghini vendeu 9.233 carros. Vendeu pra caramba. O Huracan ano passado vendeu 3.113 unidades. Caramba. A Huracan, em um ano, vendeu um quinto do que o GTR vendeu nos Estados Unidos em quase... Em quantos anos? Em 15 anos. Bom, então, sabemos aqui que, só por essa pesquisa meia boca, que o Lamborghini Huracan tem pelo menos o dobro de unidades que o GTR vendidas. Então, vamos ver se ele é mais barato ou mais caro que o Nissan GTR, né? Mesmo assim, considerando que ele tem 8 anos a menos de produção, né? Mas, ainda assim, não é nenhum lançamento de mercado, né? Já é um carro que já está antiguinho, né? Pra um zero quilômetro já é antiguinho, né? Então, vamos ver aqui, ó. Lamborghini LP610 II Huracan Evo, tração traseira cupê, né? RWD. Então, significa que ele tem 610 cavalos, motor V10 aspirado, e tração apenas traseira. É, essa que é a diferença também, né, dona Nissan? Porque o Huracan, ele teve uma avalanche de versões em 10 anos, versões tração integral, tração traseira, teve Evo, teve STO, teve a puta que pariu inteira, né? Então, a quantidade de variações do mesmo produto é muito maior do que no Nissan GTR, né? Então, isso aqui que é a minha rixa, tá ligado? Tipo, pelo menos, o Lamborghini demonstra um esforço maior, né? Maior, né? Ou mesmo o Porsche, né? O 911, né? Que ele sempre tem a geração normal e a .2, né? Então, é 9991, 991.2, né? Que dura ali seus 8 anos também, né? Que é um ciclo bem grande, né? 8 a 9 anos, né? Ainda assim, porra, pega o tanto de versão que o Porsche tem, cara. É difícil você ver um 911 que é o mesmo em qualquer lugar, né? Fora o nível de customização também que se tem, né? Se a gente entra no site de customização aqui dos Porsche do quilômetro, você pode ficar meia hora montando o seu Porsche ali, né? Não é só GTR, não. É tipo, duas versões aí e acabou. Pau no teu cu, tá ligado? Mas vamos ver o preço. 219 mil dólares. Uau! É caro. É bem caro. Quando eu era criança, o galhardo custava 100 mil, mano. A inflação nos Estados Unidos tá pegando forte. Puta que pariu. Mas ainda assim, né? Um V10 aspirado. Acho que é o último carro V10 de marca grande zero quilômetro à venda no mundo, né? Porque o Hyper saiu de linha, o R8 saiu de linha, o R6 não usa mais V10. Se não me engano, ele é o último carro V10 aspirado original de fábrica num carro de montadora grande, né? Caraca. Então, esse daqui seria a versão mais básica, né? O de 610 cavalos, a estação traseira, 220 mil. Já tá ali no mesmo preço que o GTR Nismo, porém entrega ali seus 40 cavalos a mais em uma tocada diferente, né? Porque ele é de central traseiro e tração traseira, né? Aí a gente tem a Huracan tração traseira. Evo também, só que a versão Spider, né? Conversível, que é um pouquinho mais pesada. 240 mil dólares. Puta que pariu. Pesado, hein? E a Huracan Evo Coupé. Essa daqui, ela tem 30 cavalos a mais. Então, a gente já tá aqui falando de 70 cavalos a mais que o GTR. Porém, agora volta a tração all-wheel drive da Lamborghini, né? Na Huracan Evo Coupé. 272 mil dólares. Tô falando euros, não sei porquê. Caraca, isso explica porquê que esse carro é tão caro no Brasil, cara. 5.2 V10, 630 KP, né? Que vai dar 640 cavalos, né? O PS. 0 a 62 milhas em 2.9 segundos. Puta que pariu, velho. Muito rápido. E vamos ver agora a Huracan. Evo Spider tração nas quatro. 300 mil dólares. Meu Deus do céu, velho. 300 mil dólares. Isso aí, você tá falando da classe A no mercado americano já, velho. Classe A, assim, tipo de renda, né? Renda bruta mensal. É, anual, quer dizer. Tem que ser muito fuzilionário já pra você ter isso daqui, cara. Olha, tem isso daqui também, né? O Huracan. Ah, agora eu entendi aqui a diferença, né? Então, a Huracan técnica, ela tem um motor de 30 cavalos a mais, só que só com tração traseira. Mas barata. Mais barata do que a versão Spider 4x4. É, a tração all-wheel drive, quer dizer. Então, a gente tem aqui a tração traseira. 610 cavalos por 220 mil. E a 20 mil a mais, você pega de 30 cavalos a mais. É, compensa. E a Evo Spider... Aqui, ó. E a técnica não tem Spider. Interessante. Eu não gosto do visual da técnica. Fãs da Lamborghini, me desculpem, mas eu acho essa Huracan técnica bem feinha, hein? Bem, bem exagerada nas linhas dianteiras aqui, né? Aquilo que eu sempre falo, né? Tipo, ou as marcas hoje têm um minimalismo onde não tem linha, ou ela vai pro caminho da acressividade extrema com excesso de linhas, né? Ninguém faz o meio termo. Ou mesmo se a gente pegar aqui o Evo Cupi, ele tá mais perto desse meio termo do que essa técnica. E ainda vai ter essa daqui também, ó. 610 esterato. A Lamborghini meteu a porra de um super carro com suspensão alta pra andar na terra, velho. Concorrente do 911 Dakar. Outra coisa que também não temos no GTR, né? Mas ainda assim, o chassi não é novo, né? O chassi não é novo, né? 278 mil é um preço absurdo de caro. Eu não sei se vale tudo isso. Ainda mais se a gente considerar, como eu falei, né? Que a Huracan vende, em média, o dobro que o GTR, né? Mas se bem que é um Lamborghini e não um Nissan. Complicado a gente que é pobre ficar avaliando o preço de carro caro, né? Complicado isso. Huracan STO, 340 mil dólares. Isso aqui é completamente fora da minha realidade, velho. Completamente fora da minha realidade hoje. Puta que pariu. E a Urus? Oxi! A Urus custa menos que uma Huracan tração traseira? Porra, aí cê me fodeu. Porque se um cara pode comprar um carro que ele consegue levar três puta dentro, ou só um, que cê leva só uma? O cara vai escolher essa daqui, né? Ainda mais que a Silveta tá aquecida. E a Urus Performante? A Urus Performante ainda é mais barata do que a Huracan e a V-Spider. Porque ela tem 666 cavalos. Oh, que número bonito. Adoro esse número. A Aventador Ultimate, aqui já não conta mais. Aqui também já não conta mais porque teve pouquíssimas unidades. Cian também já foram todas vendidas. Ai, pop-up do site. E a V-C também já foi. É, cara. E aqui nem tem o preço do novo Revolto, que começa ali nos 400 mil dólares. É, cara. A gente vive num cenário mundial onde tem tanta inflação em qualquer moeda, né? Que o governo, todos os governos do mundo saíram imprimindo dinheiro adoidado depois do famoso vírus chinês, né? Onde o dinheiro de todo mundo vale cada vez menos, tá cada vez mais difícil de você conseguir crescer na vida financeiramente. E os carros que a gente gosta ficando cada vez mais caros e inacessíveis. Comentem o que vocês acham aí. Vale a pena? 340 mil no Murakana STO. 340 mil dólares, né? O que em reais seria, como eu sempre falo, multiplica por 10, né? Que seria 3 milhões e 400. Vale a pena ou não? 340 mil dólares na conta, você vai disso daqui ou você vai de GTR e com 100 mil que restou, você vai fazer um turning nele pra ele chegar em mil cavalos? Comentem aí o que vocês fariam aí. Já que a gente é pobre, a gente só pode comentar sobre. Comentem o que vocês fariam. Meu olho tardeiro, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Obrigado por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!